Música Ora boa noite malta, cá estamos para mais um vídeo, não é sério? Mais um? E voltamos novamente ao metal nacional É verdade, mais uma banda nova É verdade, só que desta vez é pedido para a própria banda E por que não, reacto no canal do Zé E quem foi Zé? Peste Negra Peste Negra, mais uma vez, nós já tentamos falar dos Talos por que não sejam breves e aparentes Junto o assunto é uma puta, logo é lá Peste Negra, finalmente temos regido a banda aqui São velho, são violenta Ora, ora, ora vamos então aqui falar um bocadinho sobre eles Então, Peste Negra é uma banda que é de metal Ou seja, de death metal, beam metal Ok? O projeto mesmo, oficialmente, surgiu a 3 de setembro de 2021 Ok? Onde a banda foi manter um anonimato entre os elementos da banda Pronto, como foi o Slipknot, por exemplo A princípio, né? Pronto, pronto Claro, exatamente E o que é que nós vamos a dirigir isso? Queres a dirigir a banda, queres que a música é um single É a arte da morte Exatamente Exatamente Faz que sim Faz que sim Faz que sim Faz que sim Vamo então a Peste Negra A que os gestos ansiosos não No nível preto já sejam homens A honrar de ser polonês, exatamente E pronto, temos que agir A que os gestos ansiosos Por isso vamos esconder mais tempo, não é Zé? Peste Negra e o single Arte da Morte Exatamente Se a ver na costa Isto também é para ti É verdade Vamos lá! Nós temos o pessoal... Aqui preparamos o Peste Negra. Eu gostaria da música Arte da Morte. Vamos ao tempo ter mais um Death Metal. É claro, sim. É sim, eu também já pesquisava uma coisa a trazer. Já do meu respeito, achou muito, digamos, versátil esse nível musical. Não só, também tem uns desnumacinhos de um Death Metal, um deles já de fora. Mas também temos algumas coisas assim, mais um punk. Um punk mais agressivo. Vamos então, pessoal. Peste Negra e Música Arte da Morte. Nééééé! Música Arte da Morte. 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 Eu sei que estava, mas tem que falar, temos que falar, mal-fato, tem que falar, peste negra, grande a seguridade. Um filme de Death Metal sim, assim, enfim, é bem bom. Foi o que me pareceu mais, foi o que me lembrei tipo, é a Death Metal, é o Death Metal mais. Mas olha engraçado, eu já ouvi isso, eu já ouvi isso, para ver se não os fiz a linha de esforço, é claro, é mais estranho. Eles foram muito bons, mas mesmo, se não quer dizer, no nível musical, não conseguem ouvir os instrumentos de coisas mesmo na profissão, mas o que eu sei é peste negra. Pode sim, pode, pode ser um cole aqui mesmo, mas uma grande, tem coisa aqui, nunca, não, do sé, meu. Vá, 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 o baterista, não, não é, estava nada ali como fosse, mano. O baterista, era bastante mais um baterista para trabalhar com o talento, por exemplo, também, bateristas. E é pá, grande a marca. E o guitarrista, uns guitarristas, não, guitarristas, só que um, realmente, quer dizer guitarrista. Sim. Opa, um gato com músculos curiosais, com os rios de carica, com os pesados como tem de ser. Sim, sim, sim. Olha, mas... Apá, dou-se um bocado que pareceu assim. Ah, é que sim. Houve algumas partes... Sabes que eu tenho também para a geração do metal, também. Qual é? Há algumas partes ali também dos estudos musicais de metal, mas aqui há alguns partes e estão adacentes. Sim. Sim, mas é mais onde as mulheres de metal mesmo. E isso, está brutal. Está, muito bom. Está certo. Eu sou mesmo muito bom. Peste Negra, mas já tinha ouvido alguém que tem sobre eles e agora conseguiu uma melhor e tudo o que eu estava a pensar e é mesmo um estranho. E isso é muito bom. Não é mais onde as mulheres? Está, muito forte. É, está. Mais uma vez, o pessoal demonstratou muito que nós estamos em Portugal. É verdade. Peste Negra. Pessoal, sigo a banda. Sigo a banda mesmo. Mais uma banda a ter em conta. Sim. E nós temos ali as redes sociais, em bons concedros, com o álbum de Brandon. Eles são mesmo, não é? Eles são mesmo incríveis! Também devemВ Henriqueça. Muito bem. Por isso vamos então ao vídeo novamente, lembrem-me. Após ele. Um, five, five. Se inscrevam o canal, para ouvir vocês já sabem para mim. A 감inäção do vídeo! Não, 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 não! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Um crédulo... Yá. Yá. Diz-nos... Diz-nos, não é?! Diz-nos, não é?! Diz-nos, não é?! Pô, pessoal! Pô, pessoal! É um soldado! Brutal, mesmo! Não tenho dúvida nenhuma, sim. Mas só me digo uma coisa, ela vai ler aquelas partes de... Aquelas guitarradas mais agressivas. Quer falar lá no setor de fã. É, espero! E o de Pormenor, né? Eles estão bem, português. Ah! 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 Há de valorizar também bastante o voto de as notícias. E atenção, que são dois vitalíticos. Já, não é, os dois. O Zé foi a primeira forma de fazer um sinal antes, era fixo mesmo. Mas sim, bom som, possível, mas bom, muito bom mesmo, muito bom mesmo. O Zé, o Zé foi o interno, e o Zé que não é o que falar. Temos que falar, temos que falar, temos que falar, temos que falar, temos que falar. Ah, tudo isso, mas sim, é verdade. Mais uma vez, só me mostra mais uma música para mim, eu disse, é, não, são dois muito melhores até que me fizeste a alocação. Aham, entendi. Agora, tinha um posto a mim que me feria um sol junto com a barriga. Olha, eu tinha um posto a mim que me feria-me e um sol junto com a barriga. Olha, entendi, eu, eu tive que, para, 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 para. Se sente alguma vez a estiverem oportunidades, eu não vi, já estiveste um certo visto. Aham, é, é. Nós queres, nós queres, nós queres, nós não temos que ficar em nós, e nós queres, eu, nós queres continuar, pelo menos, porque eu estou a falar para você. O que é que é que é que é que é um? Ah, não está saindo de palhação, tá. Isso é ilusão. Sim, eu não vou. Não! Isso é o que eu estou falando. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. O meu Deus, o meu Deus, o meu Deus O meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus O meu Deus, o meu Deus O meu Deus, o meu Deus, o meu Deus O meu Deus, o meu Deus O meu Deus, o meu Deus O meu Deus, o meu Deus, o meu Deus O meu Deus, o meu Deus O meu Deus, o meu Deus